Como o senhor avalia a existência de um sindicato que luta pela reforma tributária? Eu acho importante, eu acho que a reforma tributária no país é necessária, embora seja algo absolutamente complicado, porque numa reforma tributária alguém tem que perder para alguém ganhar, ou alguém tem que perder e alguém perder, e o grande problema é que ninguém quer perder, os estados não querem perder, mas eu acho que é algo absolutamente necessário, e acho importante a presença da luta do sindicato. Legenda Adriana Zanotto